O Senhor, ser mais forte a minha fé, ouve no mar, doutor. Desde meu mar, fico a pensar, sem perceber, me vejo a rezar. Meu coração se põe a cantar, pra virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu, pra mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo entere em Deus, Senhor e Filho de Deus. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Maria que eu quero bem, Maria do puro amor. Igual a você, Inês, em cura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, nos passos de Deus, Maria deixou. Sonho de irmão, Maria cantou, pro mundo encontrar. Maria que fez o Cristo falar. Maria que fez o Cristo falar. Maria que fez Jesus caminhar. Maria que fez Jesus caminhar. Maria que fez Jesus caminhar. Cante o nome de Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria 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 Amador, o Senhor é o que me dizer Um homem conhecido e sou Um sensível homem santo e sou Por dia Deus me revelou